Cão de guarda sempre perto, nunca sai de perto Sempre acompanhando Quem quer que vá, vai junto Cão de guarda sempre perto Sempre protegendo, nunca sai de perto Sempre preocupada Nenhum momento ela sai de perto Fora de mão Sempre acompanhando Sai o Arca Arca que quer entender, faz um esporte Ela que quer saber Sempre tá de guarda Não tem problema Cão de guarda, nunca deixe de estar de guarda Sempre tá de guarda Obrigado.